Bem senhores, hoje estou com um carro aqui muito legal para mostrar para vocês, acho que não tem nenhum desse no mundo, isso aqui é uma Variante 2 com motor Boxer 6 cilindros. Daqui a pouco a gente vai abrir e mostrar para vocês o cofre, e o Akil vai contar um pouquinho do que ele fez nesse carro. Bora, bora lá, não denuncia nada por fora, só as rodinhas maiores. Então essa Variante aqui usa um motor Z30, motor da linha Subaru 3.0, Boxer 6 cilindros, aí voltamos com o câmbio de 1ª a 4ª, Coroip 831, com tudo certinho, Ft450, montada sequencial no carro, radiador frontal, fizemos suporte, esparramento, escapamento de inox, o pessoal mandatário fez para nós, é um carro bem diferente né cara. Nossa, você nunca espera uma Variante com um som desse, aqui ó, o carro está com um Ft450 como aqui falou, mas engraçado que por fora, tirando as rodas, não bandeira nada o carro né. Aí você vê uma Variante vindo com um som de 6 cilindros Boxer, que é incrível, olha o som do carro. Olha que bom né, que delícia. Nossa, animal aqui ó. Você anda 2 mil e pouco dia. E a adaptação na Variante que tem bastante espaço, como é que foi? Um pouco mais fácil? Foi, foi um pouco mais fácil sim, muito mais fácil do que montar um motor tipo de subada no Fusca. Olha o som do carro. Nesse carro aqui você fez um quadro atrás, como é que foi, alguns detalhes da adaptação? Foi feito suporte, trava em toda a parte do câmbio ali, no suporte inferior do motor, foi colocado 6 barras embaixo para segurar o motor na carrosseria, para não ter risco de quebrar nada. Eu lembro que você tinha me falado que na carmangueia você tinha algum problema com o deslocamento do peso e tal, e nesse carro. É, nesse aqui não, nem tanto. Isso aqui foi, por incrível que pareça, foi mais fácil. Lembrando que o motor desse é menor que o dela né. Uma retomada animal, quer ver ó. Vou botar uma terça aí para o rosto dele em alta. A pistinha de teste aqui ó. F*** you. Deu 276 HP, cara, de motor A gente acabou com o câmbio aqui, não tapa Empurra normal o carro É, o carro é normal de uso, cara Temperatura normal, tudo normal, perfeito Sensacional Não incomoda nada, cara Não, animal Neto aqui viralizou E o ronco é gostoso do carro, não é um ronco que incomoda a cabine É, instiga pra acelerar, né É, dá vontade de acelerar o tempo todo, né Por exemplo, eu posso pra caramba fazer carro diferente, né Pra caramba É, muito assim, muito É, não que fazer o que todo mundo faz não é legal É legal também Mas quando tem dificuldade de você fazer, precisa criar É, e a parte que eu, meu, tô mais louco, os meninos da oficina também Quando esse carro chegou, eu falei, vamos colocar um H6 Um olhou pro outro, entorceu o nariz, falou, putada, vem você de novo Eu falei, cara, vou botar um H6, o molecado é ficar doido, cara, o pessoal não acredita Esse carro foi um carro que deu muito, tudo muito certo Desde o começo da montagem, com o motor, pegou de primeira, sabe aquele carro que é? Ah, não Não foi aquele carro que ficou te enchendo a paciência, não, o carro, foi um carro desenrolado Esse carro foi um carro bem desenrolado de fazer Quanto tempo foi o projeto de, o cliente entregar e ficar pronto Porque esse carro vai embora essa semana, né? Vai, é pra ir embora essa semana, esperando só sair o documento Cara Se for contar o tempo, é que teve muito, muito, teve escapamento artesanal de novo Que demora pra que era pra fazer Câmbio, mecânica, quando eu preparo a suspensão Tá, acho que uns três meses, assim, quatro no máximo Se você contar, três meses faz um carro desse Se tiver tudo bem desenrolado, assim, faz Sensacional, pra um projeto exclusivo desse jeito, três meses É, quatro no máximo, porque o motor você pega pronto Mas tem que revisar algumas coisas dele, né? Aí é o trampo de ver o carro pra fazer escapamento Guicho, volta Essa lá foi o tempo, demora, não é rápido Porque é seis cilindros, sequencial São seis bobindas Então é um carro bem enrolado de fazer, né, cara? Passando de coisa pra... Aqui, todo lugar que eu tenho ido O povo assistiu o vídeo da Carmanquia E vários amigos querem fazer Se o cara quiser fazer hoje um carro com você Um H6 Tem motor pro cara que fazer um carro hoje A gente consegue no mercado, como é que tá? Se o cara te ligar e... Ó, quero fazer uma outra Variant igual essa aí Você consegue fazer? Então, na verdade, consegue Mas tá muito difícil achar o motor Porque, tanto, qualquer um deles O negócio de pegar um mecânico de Subaru, né Em busca, nessa linha Ficou tão, assim, procurado Que o pessoal, tipo, o motor que você pagava seis Tão pedindo dez, entendeu? Entendi O pessoal começou a pedir uns valores que... Mas os clientes compram, às vezes Tão precisando, acaba pagando, né? Mas o H6 também te usei achar, cara Tá bem te usei achar Entendi Tá? Também não tá fácil de encontrar Tá? Eu tenho duas encomendas de projetos Tipo, praticamente fechados É uma Kombi da década de 60 E um... Um Bianco pra fazer Mas não tô achando o motor, cara Entendi Não tá achando Tá difícil de achar É legal com nota Não tá achando Entendi Tá difícil Tá difícil demais de encontrar Tá difícil de encontrar Tá difícil de contextualizar Se Anthony O Agora Se vocêこれ Cê é o glaubado Queimão Salah Um Do E aí 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 É uma comida 8 É todo o chassi do carro E o mais legal é isso aqui E aí